Bom dia, Sessão Amor, que está ficando? Bom dia, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, amanhã é dia, não vou fazer nada, como nos últimos quatro meses. Bom dia, hoje é sexta-feira. Bom dia, hoje é sexta-feira. Bom dia, vocês estão deixando minha barra branca. Cadê esse pessoal? Chama todo mundo. Vamos, tem que adiantar. Cadê o pessoal? Galera, enquanto o pessoal está entrando... Nós estamos vendo aí o capítulo sobre Roma. Nós tivemos praticamente três aulas sobre Roma. A fundação de Roma, a monarquia em Roma e a República Romana, que é gigante. Na aula passada, nós falamos como é que terminou a República Romana. A República Romana acabou porque foi uma confluência de situações. Foi o poder do Senado que havia diminuído, muitas revoltas, os plebeus criando direitos políticos, os generais dando golpe, virando ditadores, isso é importante, não pode esquecer. Eles tinham exército próprio e eles estavam dando golpe, tentando dar o golpe, tirar o poder do Senado, eles queriam virar ditadores. Nós vimos que teve a revolta dos escravos de Esparta, que movimentou Roma. A gente tem que lembrar que quando o cônsul, eram eleitos dos cônsules, mas quando havia perigo, só um cônsule governava durante seis meses, até terminar o perigo. Só que os generais foram vendo que as revoltas eram tão constantes que eles começaram a governar, eles começaram a pagar a salária do seu exército e do seu exército profissional. Então, imagina, os plebeus insatisfeitos, os generais querendo dar golpe, o Senado enfraquecido, vai surgir o famoso triunvirato, que é aqueles governos de três generais. O primeiro triunvirato termina com o assassinato de Júlio César, até Tu Brutus, no Senado. Os senadores conspiram contra ele e esfaqueiam ele no meio do Senado. E o último triunvirato é o triunvirato de Marco Antônio, Otávio e também do Lépido, que ele vai ver no Pontífice Máximo, e vai haver uma disputa entre Marco Antônio e Otávio Augusto. Marco Antônio ficou com as províncias do Egito, do norte da África, que eram riquíssimas em agricultura. E, do outro lado, vai ficar Otávio Augusto, jovem, inexperiente, vai ficar sozinho governando Roma, e o pessoal passando fome. Vai haver uma conspiração, aonde Marco Antônio vai ser tido como um traidor de Roma, porque ele vai se apaixonar por Keopta, vai ter filhos com Keopta, e vai chegar uma carta em Roma dizendo que ele quer dar um golpe, e nomear os filhos deles, metade romano, metade egípcio, para governar Roma. Isso era considerado uma ofensa total. Essa carta não é comprovada, isso não é comprovado. Otávio Augusto utilizou isso como propaganda, inflamou a população para lutar ao lado dele e tomar o poder de Marco Antônio. Marco Antônio foi derrotado no Egito, dizem que ele vai se suicidar, abrindo o estômago de fora a fora, que era um suicídio romano, e Keopta vai deixar a Nája, a cobra Nája, aquela que está no jornal que soltaram lá em Brasília, picar ela e vai deixá-la morrer. E Otávio Augusto vai virar o primeiro imperador romano. Otávio, príncipes Augusto. Otávio, primeiro cidadão, aquele que é divino. É aí que vai terminar a República Romana e começar o Império Romano. Mas eu pedi aos senhores para fazer a atividade, até passei por e-mail, mei na live, botei na live, e eu também pedi para fazer a página 25 a 31. 25 a 31. Todo mundo fez? Dá um ok para mim. Todo mundo fez a atividade? 25 a 31. Isso foi lá segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, deu tempo de fazer. 25 a 31. Tinha muita coisa. Mas é tranquilo fazer. Podemos fazer a coleção? Vamos continuar? Agora não tem como mais esperar. Ok? Conta com a participação dos senhores. Eu quero que vocês participem, respondam comigo, para a gente fazer. No final eu passo mais atividade. Tranquilo? Não tem problema, eu passo. Professor, a atividade está na página 25. O que era para fazer? Era para você encontrar o caminho com os meninos. Onde ficava cada movimento. Como é que eles... Esse aqui é um... Como é que se fala? É o que eu quis, aquele de encontrar o caminho que sai no jornal, contando as HQs. Você ia tentar levar eles por caminhos diferentes até chegar aos monumentos, que estavam aqui em cima. Os monumentos aqui em cima. Mas como o seu professor, ele não fica satisfeito só com isso? É isso aí, Natan. Labirinto. Era para fazer labirinto. Professor, então o que o seu professor fez? Tem três caminhos para levar eles. Olha para cá. Tem três caminhos. Tem esse aqui que chega aqui. Tem um que vem por fora para chegar no outro. Tem o caminho que vem por dentro para chegar no coliseu. Então você tem que descobrir o caminho. É um labirinto. Só isso. Professor, mas por que você passou essa atividade? Só por causa disso? Ah, essa coisa eu faço, professor. Estou sabendo. Mas, na verdade, eu passei ela por outra coisa. Eu passei porque os monumentos deles é muito importante a gente aprender. Deixa eu carregar o slide correto. Eu acabei de ver que eu botei o slide correto. Calma aí. Vai entrar. Hoje a internet está difícil. Está difícil. Está bem lento. O labirinto levava ao símbolo de Roma. A Loura Capitalina levava ao Coliseu de Roma, ao Arco do Triunfo e também ao Ponteão Romano, onde era a morada dos deuses. Professor, mas eu não sei o que é isso. O que é que cada um diz? A Loura Capitalina nós vimos na lenda do Rombo do Remo. Lembra? Loura Capitalina. Professor, agora abriu o correto. Vamos lá. Página 25. Ponteão Romano. Existe até hoje e hoje. O que é o Ponteão Romano? O Ponteão Romano tem mais de dois mil anos de história. Ele foi erguido em homenagem a todos os deuses. É como se fosse a morada dos deuses romanos. O Ponteão Romano. O Pan vem de quê? De todos. Teon significa deuses. Pan é grande. Tipo o Pan-Americano. O pessoal joga de quatro anos aqui na América. Teon quer dizer deuses. Ou seja, é a morada ou a casa de todos os deuses. Ele foi construído pelo Marco Agripa entre 27 de Cristo e 25 de Cristo. Ou seja, no final da República Romana. Esse monumento que os senhores estão vendo foi visto no final da República Romana. Olha só que doideira. Professor, por que ele foi construído? Era para exaltar os deuses romanos. Vamos falar dos deuses romanos? Vamos. Segura aí. Não precisa ver nada agora. Ou seja, no final da República Romana, esse grande morada dos deuses, que é o palácio, era o tempo religioso, tempo religioso dos deuses, foi construído. E só que, na verdade, ele tinha uma inscrição lá em cima que estava escrito. Marco Agripa, filho de Lúcio, consul pela terceira vez, construiu. Galera, era comum você colocar o seu nome nas construções. Principalmente quando você bancava. Em Roma tinha essas coisas. Ela foi incendiada em 80 d.C., num conflito que a gente vai passar depois. E ela foi reconstruída em 110 d.C. E depois ela foi reconstruída completamente entre 118 e 125. E depois ela vai virar uma igreja católica. Por quê? Os romanos vão se converter ao catolicismo. Olha como que ela é bonita aqui dentro. Ela é linda. Dá para você visitar ela. Um monumento que tem mais de 2 mil anos de história. Essa aqui é a fachada externa, porque é a figura que está aí pequenininha na apostila. E, do outro lado, é a parte interna dela. Ela vai virar uma igreja católica depois. Ok? Professor, qual é o outro monumento? A loba capitolina. Essa aí nós já vimos. A loba capitolina, fica no Museu Capitolino. Ela é a loba que faz parte da mitologia dos romanos. Só que sempre houve uma dúvida se ela foi construída. Na época, ela foi feita em bronze. Toda em bronze. O pessoal tinha dúvida, porque as primeiras fontes falavam que essa loba era do século 5 a.C. Ou seja, de 500, 200 anos depois da fundação de Roma, foi feita essa loba. Só que muita gente duvidava que essa loba era realmente do século 5 a.C. De 500 a.C. Na verdade, acabou se descobrindo que essa loba é da Idade Média. Ela não é a loba verdadeira. Ela é a loba que foi feita na Idade Média. E ela nem tinha o Romboli e Romboli embaixo. Isso foi feito depois. Mas essa loba capitolina é o símbolo de Roma. Quem gosta de acompanhar o campeonato italiano, já viu que o escudo, o símbolo de futebol da Roma, é Roma e a loba em cima. Alguém já viu? A loba em cima, com o escudo escrito Roma, com a loba embaixo. É o símbolo da cidade de Roma. É símbolo também da Itália. Ela não tinha de ser da Itália. E o pessoal acabou descobrindo agora há pouco tempo que ela é do século XIII, da Idade Média. E ela não é da Antiguidade. Não é do século V. Mas, todavia, ela é antiga. Tem mais de 800 anos. E ela representa a lenda do Romulo e Remo. Aquela lenda que eles são descendentes de Enéas, do trono de Alba Longo. Aqueles vão derrotar lá. O cara vai voltar. E vão lutar entre eles e se matar. Ok? Depois, o Coliseu Romano. O Coliseu é famosíssimo. Nem preciso falar nada. O Coliseu Romano, quem já vê histórias, jogos e filmes aí, sabe que o Coliseu Romano era utilizado para luta de gladiadores, luta de animais. Também eles jogavam cristãos lá dentro. Na época que eles eram politeístas, que os cristãos eram mal vistos, para serem mortos pelos animais. O Coliseu começou a ser construído, que tem outro nome. Na verdade, se chama anfiteatro. Começou a ser construído em 72 d.C. E só terminou em 80 d.C. Ele foi sendo construído em várias fases, foi sendo utilizado. E só finalizou mesmo em 80 d.C. Ele está quebrado aí por causa dos terremotos que tinham constantes na Itália. Ele era chamado de anfiteatro vespasiano. Só que depois, acho que só no século XI, que ele foi chamado de Coliseu. Depois que ele deu na antiguidade, na Idade Média, o pessoal começou a chamá-lo de Coliseu. Aqui tinha luta de gladiadores, luta de animais com gladiadores. As pessoas eram jogadas aqui dentro para serem sacrificadas, porque eram cristãs. E até batalha naval esteve dentro do Coliseu. Ele era preparado para tudo, inclusive batalha naval. E não dava um estádio para lutar lá dentro. Tranquilo? Professor, esse estádio, o Coliseu está de pé hoje? Tá, você consegue passear nele. Você pode ir lá, paga o ingresso, você consegue entrar nele. E você vê os trabalhos, você vê como é que era a arena, você consegue ver algumas coisas. É legal. Basta ter dinheiro e ir para a Itália. O nome é anfiteatro Juliano, depois que foi conhecido como Coliseu. Lá no século XI, se eu não me engano. Depois, qual é a última aqui? O Arco de Constantino. Professor, o Arco de Constantino, que também está aí na figura da página 25. Na verdade, o Arco é considerado como se fosse um Arco do Triunfo. Que foi até copiado lá na França, por Napoleão. Era comum os generais exaltarem sua glória com várias obras. Então, o general Amarsenso, depois da batalha de Milvia, que ele venceu em 312, ele mandou fazer esse Arco imenso, maravilhoso, para exaltar a vitória dele, que só terminou em 315. Se você for lá no Arco, você vai ver várias cenas de batalha, várias cenas de deuses pagões. Os deuses, que eram da Roma Antiga. E depois, esse Arco foi até mal visto, porque lá em Roma o pessoal virou cristão. Mas ele ficou como um monumento artístico. Virou uma tradição. Isso fica perto do Coliseu. Se você olhar aqui atrás, o Arco fica perto do Coliseu. O Coliseu está aqui, o Arco está aqui. E a visitação é a cela aberta. Você passa pela rua, pode tirar foto, pode lá ver. Só não pode chegar perto. Não tem uma data correta para ele. Tem também o Arco de outros... que foram feitos por outros generais. Mas esse aí é o mais conhecido, o mais famoso. Que está em praça aberta, que você pode ver. E você pode também consultar. Não tem problema nenhum. Chegando para a Itália. Que maneiro. A sua mãe vai ter cuidado lá. Nem pensar. Virar estádio de futebol, Pedro? Nunca. Uma estrutura que tem quase dois mil anos de história vai virar um estádio. Jamais. Jamais. Nunca. Só para você ter uma ideia. Eu vou contar a história que eu conto todo ano. Um brasileiro foi lá no Coliseu e resolveu bichar, colocar o nome dele. Lá tem câmara para tudo quanto é lado. Eles foram quase deportados. O filho foi preso. Os pais foram responsabilizados. E tiveram que pagar a remoção da pichação do menino. Ok? O Coliseu era feito para o povo. Eram jogos populares. Tranquilo? Mas a gente não vai entrar nisso, não. Cultura e a gente volta. Não é desabar. É porque o Coliseu está desse jeito. O Coliseu romano está desse jeito. Porque ele sofreu com vários terremotos. Então, a parte de cima dele caiu. Tem um outro símbolo famoso, que é a Torre de Pisa. Mas não é da antiguidade. Que é torta também. Mas não é da antiguidade. É mais recente. Ok? Não pode cair. Não pode. Porque são feitas obras de reforço nele. E tudo. Para cair, isso tem que ser um terremoto gigantesco. Que vai destruir o Antálico. Mas porque ele é cuidado. Ele é sempre reconstruído. Ele é reformado. Entendeu? Mas a parte de cima não foi recuperada mais. Ficou para a história que foi destruída. Ok? Era adolescente. O menino pichou lá. Tranquilo? Podemos passar para as perguntas agora? Caderno aberto. Prepara a mão. Página 27. Página 27. Pessoal, o que tem na página 27? Uma análise de imagem e as respostas que você deveria colocar. Quem é que pode ler para a gente participar? Observe o mapa e responda as questões seguidas. Quem pode ler o número 1 para a gente? Fazendo favor. Vai lá, Cauã. Lê para a gente. Número 1? 1. Pode ler. Que grupo ocupava a região onde Roma foi fundada no século... 8 a.C.? Fala para a gente. Qual foi o grupo? O grupo dos Italiotas. Perfeito. Tem que colocar a subdivisão também, Cauã. Os Italiotas. Os Latinos eram principais. O povo latino. Professor, quem é que ocupou em 753 o Monte Palatino? Que dizem que foi o primeiro a ser ocupado. Mas tinha outro. Tinha Esquilino. Tinha Uéfilo. Eram sete colinas. Mas aquela que foi ocupada primeiro foi justamente a do Monte Palatino. Professor, quem são os povos que chegaram lá? Chegaram os Italiotas, os Etruscos, os Gregos. Chegaram vários povos. Mas o principal foi o grupo dos Italiotas. Que eram os Latinos, Sabinos, os Umbos e os Sâmitas. Sendo que o principal deles, que foram os pastores, que foram ocupar aquela região, foram os Latinos. Então, dentro dos Italiotas, havia Latinos, Sabinos, Umbos e Sâmitas. E o principal grupo que chegou, segundo a arqueologia, em 753, as tribos que começou a agricultura, começou a criar gado, a ocupar a região. Tribos primitivas foram os Latinos. Ok? Calma que eu vou tirar as dúvidas agora. Estou escrevendo aqui para mim. Pode ser, Davi, mas não pode escrever que... O Davi colocou que ele só colocou os Latinos. Mas não pode esquecer, Davi, que os Latinos vêm dos Italiotas. Ok? Não pode esquecer isso. O Arthur colocou que ele colocou os Etruscos. Correto. Mas os Etruscos chegaram depois dos Italiotas, dos Latinos. Ok? Vamos lá. Quem é que ocupou todos os montes, os sete montes que você vê no mapa? Foram os Latinos, os Italiotas, os Gregos, os Etruscos, os Cartagineses. Vários povos. Mas qual foi o primeiro que ocupou o Monte Palatino, segundo a arqueologia? Os Italiotas. E dentro dos Italiotas, o primeiro povo a chegar na região foram os Latinos. Fechou? Arthur, não pode esquecer isso, hein? Não pode. Os Etruscos vão vindo um pouquinho depois. Tranquilo? Maia, correto. Mas coloca a observação que o principal são os Latinos. Não pode esquecer isso. Calma lá. Você pode ler a dois? Lembre-se, foi estudado pelos gregos. Ele identifica a região da Península Itálica colonizada por eles e a denominação que receberam essas colônias. Você conseguiu fazer essa? Calma. Oi? Você conseguiu fazer essa? Consegui. Qual foi a sua resposta? Não sei se está certo. Não tem problema. Não tem problema. Domínio grego. Nápoles, Eleia, Torento, Crotona, Regio, Messina, Agrigento e Siracusa na região meridional. Magno-Péxia. Você colocou o nome dos locais que dão o mapa. O que o Calma fez? Ele pegou o mapa aqui e colocou o nome das regiões. Correto. Não tem problema. Você só vai complementar com a minha. Por quê? Tem que explicar o que é a Magna Grécia. Que é a Grande Grécia. Fechou? Mas você tirou o nome dos locais. Não está errado, não. Você lembrou da matéria passada. Professor, eu não consegui encontrar essa resposta na apostila. Porque ela não está nesse capítulo. Ela está naquele capítulo lá da Grécia, onde nós falamos das cidades-estados. Lá no final da apostila, eu falei que os gregos começaram a crescer tanto que eles tiveram que buscar outros territórios para ocupar. As polis gregas, as maiores, tipo Olimpia, Atenas, Esparta, começaram a crescer tanto que não tinha território para todo mundo. O que aconteceu? A população, principalmente mais pobre, teve que buscar colônias para fundar. Ao redor da Península Itálica. Ou seja, os gregos também chegaram na Península Itálica. Por isso que eles são considerados também um povo fundador. Junto com os etruscos, com os italiotas, com o cartaginês. Então, vai ver. Os gregos colonizaram a Sicília e o sul da Península Itálica. A colonização recebeu a denominação de Magna Grécia, ou seja, a Grande Grécia, pois foi necessário expandir a ocupação para outras regiões devido ao excesso de pessoas nas polis e a falta de terras cultiváveis. Assim, as cidades-estados deram origem às colônias em outras regiões pela Grécia e também pela Itália. Então, o que é o termo Magna Grécia, sexto ano? É quando os gregos, devido à falsa de terras da agricultura para fazer dentro das portas, vão começar a expandir seu território e ocupar outras regiões. E vão chegar até a Península Itálica, até a Sicília. Aonde o nosso amigo Cauã corretamente leu. A região de Siracusa, Agrigento, Sicília, Messina, vão ocupar essa parte sul toda. Então, quer dizer que os gregos também ajudaram a colonizar a Península Itálica, professor? Ajudaram, sem querer, expandindo as polis e as cidades-estados. O Cauã escreveu aqui para mim. Espera aí, espera aí, espera aí. Foi o Rafael. Rafael. Sim, Rafael, está certo, está certo, está certo. Por que você não responde, Rafael? Chama no microfone. Está certo a resposta, Rafael. Está certo. Os gregos, o que é Magna Grécia? Os gregos ampliaram a sua colonização devido à falta de terra nas polis. Começaram a ocupar a região sul da Itália, Sicília, Messina, dando origem também à colonização da região da Península Itálica. Tranquilo? Sim, Rafael. Por que não? Ué, está certo. Conseguiram copiar? Dá um ok para mim aí, para a gente passar, para depois falar que não conseguiu copiar. Dá um ok para mim. Quem está copiando, avisa, hein? Que depois eu viro aqui o chat, eu viro a página do PowerPoint e fica pedindo para voltar, igual na última aula. Ok? Gil. Oi? Eu também estou tirando o print para mandar no grupo depois, então... Pode ser, não tem problema nenhum. Porque mandar esse arquivo para vocês é muito pesado, entendeu? Porque são vários slides. Fica até ruim mandar lá como atividade. Eu mandei uma vez e teve gente que não conseguiu abrir. Está copiando, Rebeca? Vamos lá, rapidinho. Quem já terminou, abre na página 28, que tem um texto para ler e esse texto é importantíssimo. Quem já copiou, abre lá na página 28 e marca esse texto como importante. Coloca lá do lado. Esse texto é muito importante. Marca lá do ladinho. Importante. Beleza, Arthur. Está correto. Dá para passar agora? Já copiou? Copiou, Rebeca? Agora tem, quando eu tenho 20 minutos. Podemos passar? Fechou, então, hein? Página 28. Quem me ajuda a ler essa página? Fazendo favor. Quem pode ler para mim? Está com conexão boa aí. Rafael, Kalefe, você pode ler para a gente? Depois o K1 termina. Um parágrafo cada um. Vamos lá, Rafael. Rafael, o K1 termina no segundo. Fechou? Já vai direto. Vamos lá, Rafael. A arqueologia permite encontrar os indícios de ocupação dos cultos onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Chico, ao norte da região, o denominador da Lácio, era confortável, porque era a ponta de cruzamento com as ruas. Ela se desenvolveu numa alta jornada, onde havia a ilha de Beria, sendo navegando. O rio permitia a conexão entre a navegação rural e a marítima, situada próxima à costa do tiro. Por ela, passava a ponta que conduzia para o interior, que tinha uma aposta, que é que ligava a Evelha, ao norte. A comunidade, ao sul, escolhia as escarpadas na zona do vale Porta Luta, que iria a ser o fome. Facilitava a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares, portanto, para o desenvolvimento de Roma. Seguramente, as primeiras colinas a serem habitadas foram o Palatino, o Euclínio e o Pirenal. No início do primeiro milênio a.C., além das tumbas encontradas no Palatino e no vale do Fórum, foram encontradas vestígios de fundos de bacanas, cabanas, que remontam ao século VIII a.C. Presume-se que essas cabanas fossem semelhantes às reproduzidas em urnas funerárias, pode-se admitir com certa insegurança que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos, numerados pelas comunidades terribais, e descassamente organizados e originalmente independentes. Professor, eu não entendi muito bem o texto, então o seu professor vai explicar. Coloca do lado, eu não pedi para colocar importante, coloca do lado. Explicação histórica e científica. Essa explicação que os senhores leram na apostila, essa aqui que vocês leram, essa explicação é baseada na arqueologia, na história, nos vestígios que são científicos. O que o texto está falando? Que os italiotas, lá dentro, os latinos, foram o primeiro povo a escolher o Monte Palatino e além de outras colinas, porque eles eram bons localizados geograficamente na região. As colinas ficavam próximas do rio Tibre. Isso permitia a comunicação entre o rio e o mar Mediterrâneo, facilitava o transporte e o comércio. E também havia a questão militar, que quando o inimigo atacava lá o Monte Palatino, os romanos, os italiotas, os latinos, conseguiam defender. Porque quando você ataca alguém em direção ao monte, subindo, o ataque é muito mais difícil. Então, quer dizer que, segundo a arqueologia, a história, a ciência, é essa que é a explicação da ciência, da arqueologia, da história, é que os italiotas, que eram pastores, agricultores, escolheram essa região porque era um local bom para a defesa, questão militar, defendendo os inimigos por causa do monte, e, ao mesmo tempo, era um excelente local para você se comunicar com o rio Tibre, facilitando o transporte e o comércio. Foram dois fatores que determinaram a população. Ok? Então, Rafael, já que você leu a primeira parte, lê e responde o número um para a gente, fazendo um favor. Fala para a gente, Rafael. O comércio? Um dos fatores, não falo é, mas tem que lembrar da defesa e também da localização geográfica que facilitava o comércio e o transporte. Ok? Então, vamos lá. Olha o número um, Rafael. Foram dois dos fatores que levaram à instalação dos latinos nessa região. A primeira pode ser econômica, a qual liga a fundação à proximidade do rio Tibre, que conectava ao mar e facilitava a navegação, e também à proximidade de rotas comerciais. Aponto. A segunda é o motivo militar, e que destaca-se as colônias ao redor da cidade, que facilitava a defesa da população na região. Então, vamos lá. Quais são os dois fatores? O fator econômico, porque era próximo ao rio Tibre, facilitava o transporte e o comércio. Ok? Perto do monte, Palatino. E o segundo é o fator militar, que o monte facilitava a defesa contra inimigos que tentavam atacar a cidade de Roma, que ficava no alto. Entendeu, Rafael? Ok? Dúvidas? Tranquilo? Pode passar? Calma, já que você leu a segunda parte, dois, lê e responde para a frente. Ah, essa? Não, não tem problema, não. Quem fez essa número dois aí, ou tentou fazer, não tem problema, gente. Não tem problema. Quem pode ler e responder a dois? Quem? Arthur, você está sem microfone. Bernardo, então vá lá, lê para a gente. Pode ler, Bernardo. Sim? Uma autora descreve as primeiras comunidades humanas que viveram na região do lado. O que você colocou, Bernardo? Os aldeamentos primitivos das colinas humanas eram negros, aglomerados de comunidades tribais, escassos de organizações e originalmente dependentes. Muito bom, Bernardo. No último oração, ela está falando. Na última parte do segundo parágrafo, ela está descrevendo como é que era a origem. Gente, os latinos, quando chegaram lá, estavam morando no pântano, local sem higiene. O rio enchia e faziam encharcado. Então, eles moravam no meio de um pântano. Então, não era legal. Quem é que vai dar infraestrutura para Roma? Vai ser os reis etruscos, que vão drenar os pântanos, vão fazer desgoto, vão fazer um monte de coisa boa. Professor, mas como é que era a ocupação lá no início, em 753 a.C.? Eram tribos primitivas. Grava isso. Eram tribos primitivas. Os italiotas, quando chegaram lá, eles eram minúsculos agrupamentos humanos, tribos pequenas. O que é minúsculo agrupamento humano? Tribos pequenas. Eram tribos que eram aglomerados ali, pequenos, que praticavam agricultura e pastoreio. Moravam em cabanas rústicas, ou então em fundos de caverna. Olha só, em fundos de caverna. Aparecia para a história. Lembra essa história? Porque eles não tinham infraestrutura ainda quando chegaram lá. Ou seja, a organização é totalmente primitiva no início. Esquece Roma com grandes construções. E esquece Roma com a república, com o império. Não. No início foi extremamente difícil. Eram tribos que chegaram lá em cima, sem infraestrutura nenhuma, com cabanas, sem higiene, morando no pântano, fazendo agricultura e criando gado. A partir dos reis etruscos, é que vai vir infraestrutura. Infraestrutura. Vão drenar os pântanos, fazer equedutos, construir estradas. Ou seja, vai demorar uns 200 anos até se desenvolver bem a cidade ronda. No início, era horrível. Os muros eram feitos de paliçada. O que é paliçada? De madeira para se proteger. Nem de pedra era. Ou seja, os ataques eram constantes. Não era fácil. Ok? Arthur, eu não ia falar isso, mas já que você está adiantando, quem realmente deu infraestrutura e transformou Roma numa cidade foram os etruscos. Não foram os latinos. Os latinos chegaram e ocuparam. Primitivos. Quem deu infraestrutura, quem desenvolveu a cultura em Roma? Os etruscos. Até essa ânsia de guerra, a gente vai ver isso. Até essa questão da guerra era influenciada pela aliança etrusca. Mas está certo. Ok? Copiaram? Dá um ok para mim, para a gente passar. Quem está copiando, escreve para a gente estar copiando que eu espero um segundinho. Com certeza. Era para fazer a página 30. Vai, Pedro. Copia rapidinho. Alguém se voluntaria para ler a página 30? O pessoal está copiando. Não tem para não. Você quer ler, Calma? Fechou. Deixa o pessoal terminar aí. Lembrando, no texto da 28, coloca a importante explicação histórica. Agora, na página 30, nós vamos para a explicação mitológica. não tem problema. Há dois, eu vou comentar isso. Eu esqueci de falar com vocês. Não precisava fazer. Podemos passar, então? Podemos? Vamos lá, então. Pedro copiou, o pessoal copiou. Página 30. Ok? Calma. Esse texto é a explicação mitológica do surgimento de Roma. Coloca lá em cima. Explicação mitológica. É a lenda de Romulo e Remo. Calma. Lê para a gente. Amulio ordena que sejam afogados no Tibre. Gustavo parou ao pé do Palatino. Lá, ele foi encontrado por um pastor falso que vive como aloba para a amargumentada. Criados pelo pastor e por sua amargência, os gêmeos cresciam e destituem-se por sua força e seu valor. E ao saber finalmente por numitor o segredo do seu nascimento. Matam o aburo e reconduzem o avô ao troco. Esses próprios partem por para fundar outra cidade do local onde foram recolhidos por fóstolo. Mas a discórdia se instala entre os dois irmãos que decidem consultar os auspícios. Isto é, observar os pássaros para saberem dos deuses que devem fundar a nova cidade e qual deve ser seu nome. Remogando rapidez é o primeiro a ver seis abutas e rombo é uma cidade com doze aves que a vida é percebida. O que o treino do irmão é inevitável e o que o seu nome ficará de modo indenável. Nascimento de um remomor combate no qual também perece como se informe mais conhecida. o assassinato após ter transposto por derrissão com a moradia que guia o irmão do palatino. Calma, leio a segunda parte da história. Qual é a primeira parte da história? Essa aqui, que está na página 29. Professor, então, essa explicação é a explicação mitológica. É a explicação que os romanos gostavam de contar sobre eles. Se você chegasse em Roma, você não ia escutar que os pastores latinos chegaram lá e os etruscos desenvolveram a cidade. Você ia escutar que os romanos eram descendentes dos deuses. É, né? Porque quem engravidou a réa Silva foi quem? Foi Marte, né? Então, eles falavam que eles eram descendentes dos troianos, dos guerreiros que existiram lá. Eles eram descendentes dos deuses. Eles não eram qualquer povo. Eles eram um povo guerreiro por natureza. Inclusive, a história de Romulo e Remus tem guerra e tem morte. Um irmão matando o outro. Então, vamos lá. Essa história que o Cauã está lendo é a segunda parte da mitologia. Qual é a primeira parte, professor? Que os irmãos, na verdade, foram gerados através do Deus, que era o Deus Marte, que era o Deus da Guerra, que engravidou a réa Silva. O pai dela havia sido retirado do poder pelo irmão no mitor, lá de Alba Longa, e essas crianças foram jogadas no mitibre para serem mortas. Elas foram postas na cesta e jogadas rio abaixo. Só que, por fatalidade, o cesto não afunda e eles são resgatados pelo pastor Fálsulo e pela Larencia. Larencia. Tem que lembrar da deusa da lareira, do fogo que existia na Grécia. Larencia. Professor, o que vai acontecer? Como a mãe, como a Larencia não tinha leite, ela vai pegar uma loba que havia da tria e vai dar o leite da loba para os meninos sobreviverem. Romulo e Remus. Professor, o que vai acontecer? Esses garotos vão crescer, vão descobrir que são filhos, na verdade, são netos de um rei que foi deposto, vão voltar em Alba Longa, vão matar o tio, vão botar o avô no poder, eles voltam para onde foram encontrados a margem do rio esquerdo no rio Tibre, aos pés do Monte Palatino, essa que é a lenda, eles vão crescer, vão fundar a cidade de Roma e vão começar a disputar o poder entre eles. E o final, todo mundo já sabe, eles vão pedir aos auspícios, que é tipo oraco, vão pedir aos auspícios para ver quem é mais capaz de governar a cidade, Romulo ou Remus. Vai ter uma discórdia dos irmãos, vai ser fatal, vai ter violência, eles vão guerrear, os auspícios não vão dizer quem é o melhor e Romulo acaba assassinando Remus. Essa que é a história. E não satisfeito, ele acaba matando também o pastor Fausto. Olha só, matou o cara que criou eles como pai, matou o irmão e matou o pastor Fausto. Professor, tem algum vestígio dessa história? Não tem, galera, não tem. O vestígio que tem é da explicação histórica. Ninguém descobriu aí os restos mortais de Romulo e Remus. Ninguém encontrou aí alguém falando que a lenda não aumentou as crianças. Mas isso é mitologia. Faz parte da fundação de Roma. Ou você acredita ou você não acredita. Ok? Professor, ah, professores eram muito atrasados. Galera, tem coisa na nossa Bíblia que não pode ser provada. Mas ninguém duvida que existiu. É questão de fé. Na época dos romanos, dos deuses, eles acreditavam nisso. E acreditavam que essa veia guerreira deles nasceu desde o início da cidade. nasceu desde o começo. Que eles eram guerreiros por natureza. Eram escolhidos por deuses. Eles eram um povo conquistador. Por que os romanos têm a fama de conquistador? Olha a história deles. Eles contavam isso. Que eles eram descendentes dos deuses. Que eles eram guerreiros por natureza. Vieram ali de dois irmãos que tinham tudo para ver errado para morrer, mas eles não morreram. Lutaram até o fim. Ok? Escreveram um monte de coisa aqui. Vamos ver se vai dar tempo. A Ana não conseguiu entrar, né? Não sei o que aconteceu. É, a história lá partiu, tá certo. A mitologia diz que Romulo e Reino foram matados pela loba. Aí depois ela vai levar o nome de loba a Capitolina. Onde vai nascer o Capitolo. Ok? Não! Reia era filha do rei que foi deposto. Romulo e Reino eram neto do rei que foi deposto. Eles voltaram para matar o tio deles. Tio. Ok? Quem engravidou ela foi Deus Martin, Deus da guerra. Tio é como mulher do padre que fica na história. Eu acho que está me perguntando o seguinte. Ela era, a Reia Silva era sacerdotisa. O que é sacerdotisa? Na verdade, só havia sacerdotes homens. mas a exceção era as deusas que fizeram as sacerdotisas que adoravam a deusa que representava a lua. Então, só havia um templo. Sacerdotisa ou sacerdotes são aquelas pessoas que são responsáveis pela religião. Se alguém chegasse a oferenda lá, é o sacerdote que pegava e oferecia aos deuses. Orava pela pessoa, escutava o que ela queria. Ok? É tipo o nosso padre. Mais ou menos. É tipo o nosso padre. Mais ou menos isso. Maria. Isso. Isso aí. É a história mitológica, Arthur. Ok? Então, vamos lá. Página 30. O que era para fazer? Retorne à página abertura do capítulo e observe novamente a imagem da escultura da Loura Catolina. Relacione essa obra com o texto e explique o vínculo que ela tem com a lenda da Fundação de Roma. Olha só. Era para relacionar a imagem. Não era para explicar a lenda. Era para relacionar a imagem com a Fundação de Roma. Você só tinha que explicar o que está aí. Porque a Loura Catolina representa a Fundação de Roma. Pois foi a Loura que foi amamentar justamente as crianças após serem encontradas à margem esquerda do retíbulo. É aí que começa a história de Romulo e Remo. Ok? Não era para contar tudo. Professor, mas se estivesse na sala de aula e fosse fazer prova, eu ia ter que saber a lenda toda? Com certeza. Com certeza. Ok? E a HQ, professor? Eu esqueci de falar isso. Gente, a gente não está na sala de aula. Isso aí é mais aula de arte do que história. Se você quiser fazer a HQ número 2, beleza. Na volta, nós pegamos ela. Montar uma história em padrinhos baseada na lenda de Romulo e Remo. Ok? Tranquilo? Podemos passar na página 31? Fechou. Está certo, Arthur. Tranquilo. O senhor está certo. Você está sem microfone, mas está certo. Pode ficar tranquilo. Sua resposta está certa. Eu li ali. Ok? Página 31, para completar o quadro. Daniela, então, lê para a linha 31. Conexões. 31. Você pode ler para a gente, Daniela? Está sem microfone? Quem pode ler para a gente, em 31 as conexões, fazendo favor? Eu respondo, para adiantar. Não tem para não. Eu respondo. Rafael, você pode ler para a gente? está perdido, não é? Página 31. Página 31. Você, é você mesmo. Existem duas versões que ficam a origem da cidade de Roma. A versão relacionada aos pastores latinos e a narca são referentes aos irmãos Romo e Reno. Então, está lá. Pastores latinos, Romo e Reno. Pastores latinos, para quem não entendeu, coloca lá, versão histórica. Romo e Reno, mitológica. Qual é a explicação da fundação de Roma, segundo os pastores latinos? É a explicação que é científica. A fundação de Roma foram os pastores latinos que ocuparam o Monte Palatino para fazer agricultura e também se proteger das invasões de inimigos. Pronto. Isso facilitava o comércio. Quais foram os fatores que contribuíram para a fundação da cidade? Foram fatores econômicos? É aquele da resposta, que eu não vou colocar de novo. Não coloquei aí. Fatores econômicos é o Rio que facilitava o transporte e o comércio e militares que era relacionado à defesa, porque eles estavam no Monte. Ok? Agora, a explicação de Romo e Reno é a explicação mitológica. A explicação mitológica da fundação de Roma é o mito de Romo e Reno e da loba capitolina. Ok? Mas eu só coloquei Romo e Reno. Professor, quais são os fatores que contribuíram para a fundação da cidade segundo a mitologia? Foram os irmãos que lutaram contra o tio, voltaram para onde eles foram encontrados à margem esquerda do Rio Tigre e fundaram a cidade de Roma. Só que Romo acaba assassinando o Reno e vira o primeiro imperador de Roma. Ok? É isso que eu ia para colocar na ordem. É as duas histórias. Nada demais. Dúvidas? Sim, Arthur. São rotas comerciais. Tem que colocar também. Dá a vida correta. Fatores econômicos? São as rotas comerciais e a facilidade de transporte pelo Rio Tigre. Ok? Dúvidas? Então, galera, atividade para segunda-feira. Páginas. 32. Tem que copiar e fazer. Quero os patrícios. Página. 34. Lê e responder no caderno. 36. E página 40. Tá aí. Professor, faz só as páginas para fazer. 32. Depois, página. Aqui, ó. Aqui no meio, tem as questões, hein? Não pode esquecer. 34. Depois, professor. 36. Que é só para colocar o que era cada magistrado. e fazer a página 40 e 42. Então, é uma cruzadinha fácil, fácil para fazer. Ok? Segunda-feira, a gente corrige na live. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Tranquilo? Eu mando para o e-mail para vocês as páginas para lembrar. Dúvidas? Quem está com dúvida, fala agora comigo. Dúvidas? 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 Na correção, alguma coisa? Da lenda, do mito? Não? Facinho, né? Não é difícil, não. Tranquilo? Tchau, tchau, galera. Bom fim de semana. Que é para o e-mail. Eu mando para vocês as páginas. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.